Fala galera, frimeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera mais um episódio do My Summer Car Ainda vai deixar o seu like pra fortalecer, certo mano? E galera, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou levar a carta né, eu comprei aquelas paradinhas lá que vocês viram no vídeo anterior Que é o radiador e qual que foi a outra coisa que eu comprei mano? Ixi, agora eu nem lembro o que foi mano É, agora eu não vou lembrar, mas o que eu vou fazer? Eu vou de caminhão galera, porque vai que eu encontro algum carro Ixi, não parou aí, vai que eu encontro algum carro aí abandonado né? Ó, eu já aproveito e reboco ele pra poder vender lá no mecânico, certo? Deixa eu levar a cartinha aqui, que essa carta é muito sagrada, o dinheiro já tá no bolso Né, vamos pôr ela aqui, aqui ó, deixa ela bem aqui ó, beleza Vamos lá Me falaram aí nos comentários que pra, pro caminhão não ficar, pra parar de fazer aquele barulho Eu tenho que ficar acelerando ele muito, saca? Ficar acelerando, acelerando, acelerando E eu vou fazer isso, eu vou ficar acelerando pra ver se ele para de fazer aquele barulhinho chato, beleza? E outra coisa, me falaram também que no carro, pro freio não tá funcionando É, tem alguma coisinha que eu não apertei Eu vou ver se eu faço a verificação depois dessa parada aí, do que eu deixei de apertar ou não Ou então eu já posso ter apertado, mas o folhido de freio acabou não acabando né? Porque quando eu coloquei, ele deve ter vazado pra esse lugar assim que eu não apertei né? E por isso que não tá freando, o que eu vou fazer agora? Já que eu vou aproveitar, eu vou ir lá colocar a carta no, na lojinha Eu vou aproveitar também já que eu pudei comprar um fluido de freio e comprar alguns equipamentos, certo? Liga meu filho, liga, vamos lá Tem que ligar o filho, aí Ó a fumaceira saindo ali ó, olha Tá, porra Vamos lá então, vamos jogar a rézinha aqui de boa, soltar o freio de mão Beleza Eu vou de caminhão por quê? Porque eu acho que de caminhão também é mais fácil de pilotar do que essa vãzinha, mano Essa vãzinha é muito desgovernada, truta E aí chegando lá na lojinha, já vou colocar a carta, já fazer o pagamento, certo? E se sobrar alguma graninha, a gente vai lá e comprar esse fluido de freio pra poder ajustar esse carro, beleza mano? O tratorzinho tá ali, eu acho que eu vou utilizar aquele trator pra poder levantar o carro, mano Pra não ficar usando muito guincho, quer dizer, guincho não, muito macaquinho, tá ligado? Aí o trator já levanta ali rapidão E galera, deixa aí nos comentários como que eu faço pra trabalhar com o trator, mano Que me falaram que trabalhando com o trator, saca, pegando madeira, essas paradas Ganha mais dinheiro do que ficar limpando merda dos outros E eu prefiro trabalhar com madeira, né mano? Ficar trabalhando com o trator lá, pegando madeira, ganhando mais E que ficar sentindo aquele mau cheiro do caralho lá dos outros que caga, tá ligado? Então, deixa aí nos comentários como eu faço pra trabalhar com esse negócio Firmeza, mano? E vamos seguir viagem aqui Lógico que ainda tem que pôr uma musiquinha, né? Vai, filho Pôr uma musiquinha de leves Vamos Aê Tocando logo um tribo da periferia E vamos seguir nossa viagem Deixa eu aumentar o volume aqui Vamos seguir nossa viagem aqui lá pra cidadezinha, fechou? Aê família, eu tô chegando aqui perto do mecânico, né? Será que eu vou passar direto? Ô, peraí Vou aproveitar que eu tô aqui, mano Pra poder economizar mais um dinheirinho, né? Acho que eu vou pegar o dinheiro que tá... O dinheiro não, a merda que tá ali, hein, mano? Você viu que tem uma merda ali, ó? Deixa eu encaixar certinho aqui Aê Pera Peraí, ó Põe na primeira aqui, bagulho Puxa o freio de mão Deixa o caminhão aberto, né? Ó Tocando um tribo da periferia no bagulho, fi Já que o mecânico tá ali, mano Eu vou Vou pegar e recolher essa merda Sabe que o cara tá aí, velho? Pra poder pagar, né? Não adianta eu recolher a merda Ah, tá aqui Ô, parceiro, vou recolher aí, firmeza Aí, galera, até é bom que o cara deixou recolher, mano Por quê? Porque eu já tô aqui na cidade, né? Eu vou ter mais dinheiro Nossa, tô até o bico, velho Eu vou ter mais dinheiro, saca? Vou ter mais dinheiro pra poder comprar mais algumas coisinhas ali Que eu necessito, né? Na lojinha Né? É bem melhor, parça Tô certo ou tô errado, rapaziada? Tô certo, né, mano? Quanto mais dinheiro aqui pra gente comprar as paradas, é melhor Aí, depois que chegar as primeiras peças Se eu ver que o correio é Se o lugar que eu comprei aquelas peças é de confiança, né? Que os caras vão entregar mesmo Aí eu compro mais coisa, né? É bom já ir juntando dinheiro Pra depois fazer um pacote completo Vamos ligar aqui a parada? Vai, fi Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Olha só, tô com a musica no braba Do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do Colômbia Essa música é chave demais, rapaziada Vamos lá, então Vamos aguardar aqui Fazer o recolhimento da merda E aí eu já volto Demorou? Aí, família Terminou de fazer o recolhimento aqui, né? Deixa eu pegar o dinheiro do cara aqui Obrigado, parceiro Boa pinga aí pra você Certo, mano? Tamo junto Ó, já tamo com 3 mil e pouquinho, rapaziada Deixa eu tirar agora a mangueira daqui, né? Que é o mais difícil, mais trabalhoso Tira Nossa, que fedido do caralho, tio Beleza, coloquei o bagulho aí certinho Agora vambora Já tamo com 3 mil e poucos pila Né? Opa, abre aí E a musiquinha tocando Só a musiquinha chave no bagulho, fi Vamos poder desligar aqui pra não ficar essa barulheira Já era Vambora Tira o free de mão, né? Vamo lá, fi Logo tá aqui o mecânico, né, mano? Eu preciso trazer meu carro aí pra ele dar uma geral nele Pra pintar, fazer alguns orçamentos, tá ligado? Fica bem bacana, velho Tá aí, ó Isso aí é louco, hein? Mas o nosso foco não é aí Nosso foco é aqui, ó Deixa eu virar pra cá Nosso foco é aqui na Na mercearia, né? Pra poder comprar as paradinhas Pagar, né? A peça E comprar algumas coisinhas Demorou? Vambora, então Quase o filho da puta bateu em nós Vocês viram, né? Eu tive que jogar pra fora do bagulho, fi Ainda bem Cara, é tenso, velho Vambora Tá foda, mano Esses caras aí barbeiros do caralho, viu? Aí, família Tamo chegando aqui na Na cidadezinha, né, mano? Procurar logo um lugarzinho Pra poder estacionar aqui Mas de boa Deixa eu ver Acho que aqui que é a mercearia, hein? Essa parada amarela aqui Deixa eu ver Cadê? Deixa eu posso baixar o somzinho aqui um pouquinho, né, mano? Ó, dá pra fazer uma limpeza ali também Depois eu vou ver se eu faço a limpeza ali Vou comprar as paradas ali de novo E aí eu volto pra cá E faço a limpeza naquela Naquele maluquinho Ali tá a igreja, né? Ah, tá ali no final, ali, ó Porque geralmente eu venho na pista do lado de lá, né? Hoje eu vim por trás, então Tô um pouco perdido Mas aqui na cidadezinha Dá pra fazer umas limpezas bacanas Tirar um dinheiro em bom, hein? Ó o maluquinho de som aí, velho Calma aí, parceiro Uma hora eu vou ficar com o meu carro pronto E ela vai postar um racha Demorou seu pau, não usou aí? Vamos errar o ela mesmo Deixa eu ver o gasolina Nossa, galera Olha aqui, mano Ainda bem que deu tempo de chegar Eu nem prestei atenção Olha o combustível, o jeito que tá, mano Tá jogado no chão, velho Pô, o trino tá desmaiado, truta Caralho Aí é foda, hein, mano? Pô, no ponto morto aqui Deixa eu desligar, né? Vamos lá, então Deixa eu ver, cadê minha carta? Vem cá, carta Vambora Caralho, galera Na moral, eu nem percebi Vocês viram o jeito que tava O ponteirinho desmaiado Da combustível, velho Tá, porra O maluco tá aí, ó Curtindo o somzinho dele Deixa eu abrir aqui Calma, minha cartinha Aí vem cá Deixa eu colocar a cartinha aqui no correio Né? Vamos lá Opa Calma aí, Fê Pra você entrar, não Pra você Sair, tá ligado? E aí Mas peraí Nossa A vez que eu comprei esses bagulho, velho Olha, era meu esses bagulho Eu acabei nem recolhendo, galera Olha que merda, mano Eu tava sentindo falta desse bagulho de motor aqui Esse óleo de motor que eu tinha comprado extra Tava sentindo falta dele Sentindo falta da água Eu comprei o bagulho, mano E nem E nem peguei, tio Olha que merda Caralho Como que eu sou distraído mesmo, velho Puta que pariu Ih, é foda, hein Deixa eu pegar aqui de volta, então Aproveitar que tá aqui Deixa eu já fazer a compra da O bagulho de óleo, mano Que eu deixo Tava ali do lado Eu passei direto Deixa eu pegar aqui, ó Pega o que tiver aqui Eu vou pegar tudo dessa porra Vai, dá essa porra aí Valeu, parceiro Pegar bastante fluido de óleo, né? Pra não ter problema, velho Caraca, olha aí, mano Eu tinha comprado Lembra que eu comprei o bagulho Que ia ser mó dinheirão Aí eu cheguei lá em casa E eu achei que tinha perdido Durante o caminho, né, mano Porque eu acho que eu deixei Eu deixei a A porta da lateral Da vanzinha aberta, né? E fui embora pra casa Aí eu cheguei lá Não tava mais o bagulho Eu vi que tava aberto Falei, vixe, eu devo ter perdido Mas não, ó Deixei aqui na mercearia Ô, parceiro Valeu, viu, mano Obrigado Não sei onde o Vestibungo Fala que esse cara É igual eu, velho Nada a ver, mano Só porque a barba dele É ruiva, a minha também O Vestibungo Me fala que eu sou igual As ideias Vou ver se eu chamo o Vestibungo Pra me ajudar aqui A montar o carro, velho A terminar de finalizar o carro, né? Se bem que o Vestibungo Só vai me atrapalhar A capa dele capotar Meu carro, velho Deixa eu abastecer aqui O caminhão é a diesel, né? Vamos pegar aqui, então Cadê o bagulhinho do diesel Aqui? Do lado de lá Caraca, mano É foda, viu? Ah, não, é aqui atrás? Deixa eu ver Não, né? Ixi Não aguenta vir aqui Vou ter que Deixa eu só ver se é aqui mesmo É aqui mesmo Vou ter que fazer Manobrar o caminhão Ou jogar o caminhão Do lado de lá, mano Porque ele não aguenta Vindo desse lado Deixa eu ligar aqui Vamos, caminhãozinho, cara Esse tá meio zoado, hein? Vai, vai, vai Eita, porra Vai, fi Vamos Aí, pegou Vamos dar a volta aqui Deixa eu ir, cara Senão eu não enxergo Aí, opa Calma Quase bateu ali Vamos jogar pro lado de cá, mano Aí Agora dá pra abastecer Puxa o freio de mão Desliga essa bagaça Vamos lá Cadê o bagulhinho pra abastecer? Deixa eu abrir aqui a tampinha, né? Encher o tanque desse caminhão Que vai dar um dinheirinho Mas foda-se, né? Nós necessitamos do caminhão Vamos encher aqui, então Caraca, aí Já tá Chega, chega, chega Caraca, demorei Um século Pra poder abastecer esse caminhão, velho Que bagulho pesado Quem tá suviando aí? Tem alguém suviando Nossa, deixa Acho que ele tá me xingando, né, velho Deixa o bagulho aberto aqui Isso é louco Vamos fechar aqui, né? Os caras não Ficarem bravos Deixa eu ver Oxi Cadê o cara que tava aqui? Mas mano, que tomando uma pinguinha Vou lá tomar uma pinguinha também, mano Aproveitar que ele tá anoitecendo aí Vamos lá tomar uma pinguinha rapidão E depois partir pra casa, tá ligado? Quer dizer, mas antes de partir pra casa Vou fazer o serviço nessa cidade Recolher as merda que tem ali, né, mano? E aí eu vou pra casa E só aguardar Pra ver se vai chegar a papelada, né? Porque eu coloquei ali O envelope, né? E aí, parceiro? E aí? Suavão? Oi, e aí, querido? Deixa eu ver aqui Me dá uma vodka aí Vamos tomar uma vodka aqui de leves, galera Galera, não faça isso Nunca beba E vai dirigir depois, beleza? Vamos virar aqui, mano Caraca, tio Nossa, que delícia, mano Nossa Joguei o copo longe Vamos tomar só mais uma Deixa eu ver aqui, meu parceiro Me dá uma Dá essa aqui, ó Só mais essa aqui Já tô me sentindo bom, velho Tomando uma pra ficar bom, né? E aí já vou voltar pra casa Nossa, como é bom, velho Tomar uma Tomar agora uma cervejinha de leves Só pra dar aquela complementada Ai, que delícia, parceiro Obrigado, viu, mano? Valeu mesmo E aí, rapaziada? Valeu, mano Obrigadão mesmo, viu? Tudo de bom pra vocês? É isso aí Vambora, galera Nossa, tô me sentindo um pouco Tonto, velho Nossa Senhora Olha o cara aí Tá aí, curtindo mesmo Nossa Caraca, quase caí aqui, mano Eita porra Fechar a porta aqui Pro cara não ficar brabo Aqui, ó Fecha aí, filho Fecha Ih, não quer fechar a porta dele, não Acho que emperrou, hein? Vambora Ih, não quer fechar, não Ah, deixa aí, então Vambora O tanque do caminhão já tá cheio É... Já vou fazer algum servicinho ali, né? Nas casas ali da frente Recolher algumas merda Depois eu vou partir pra... Não, acho que eu vou partir pra casa Que já tá anetecendo, né, velho Amanhã eu volto aqui e faço a limpeza Já tô com 3 mil mesmo Dá pra fazer algumas coisinhas legais Nossa, eu me senti um pouquinho tonto, velho Carai Deixa eu ligar o caminhão aqui Opa Carai, cadê a chave? Ô Aê Vamos Liga, caminhãozão Vambora Aê, meu querido Deixa eu pôr o cinto aqui De boa Tira aqui Vambora Deixa eu ligar as luzes, né? Carai, cadê as luzes, essa porra? Aê, acendeu Vambora Eita, trem bom Nossa senhora O bagulho tá Tá com uma tontura aqui, velho Tomei um vodka de leves E o bagulho tá Bateu a brisa Acho que faz tempo que eu não bebo, né? Por isso que eu fiquei meio ruim agora Com esse só com um copinho de vodka Calma aí Cai coisas aí Fica de boa, cara Não cai não, porra Vamos lá Nossa, meio ruim pilotar meio assim Galera, não faça isso, tá ligado? Nunca beba e pilote, mano Isso é a pior coisa que você pode fazer na vida de vocês, mano Ai, acende, acende Ai, acende Nossa senhora Já tava fora da mão, velho Então vamos pra casa lá, galera Vamos lá pra casa Tomar um banho A gente vai ligar o somzão no talo Que cês tá ligado, né? Vamos Liga o somzão no talo aí, porra Aê Musicando de leves aqui Ó, sua curtição Pá Aí sim, velho Agora não vai embora pra casa, porra Vamos acelerar no máximo aqui, caralho Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like pra fortalecer, tá ligado? Mano, se inscreve no canal Se vocês não é inscrito E tamo junto Deixa nos comentários Se vocês querem mais vídeos de My Summer Car Que eu trago mais episódios aqui, tá ligado? Vamos só esperar essas coisas chegarem, né? Ver se vai dar certo, né? Porque eu coloquei envelope lá E não aconteceu nada, né? Vamos entrar aqui, ó E deixa nos comentários Então Se eu fiz certo, né? De colocar ali O envelope Se vai chegar mesmo ou não Porque não descontou nada Do meu dinheiro, né? Deixa nos comentários Se desconta depois ou não Porque senão Eu vou ter que voltar lá E fazer tudo de novo, fechou? Então é isso aí, galera Obrigado por tudo Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer